Teste de som, teste de som, som, yeah Ta good, base Yeh, é o boss Curti pro esse beat Dei muito a minha praia mas um gajo leve Tamo aqui pra isso Estrada É daqui que surge a minha crença, a vivência desse Iron Man que hoje tu vês aqui Feito daço, minhas barreiras ultrapasso, devo espaço e não vos vejo aqui Piso palcos, autografo o rabo, sempre imaginei mas nunca vivi Pisei cacos, caí do terraço, nunca imaginei-me hoje eu tô aqui Real G Mãos OG reconhecem todo o trabalho que essa nigga teve pra chegar aqui Tanta promo feita só pra chegar a ti, tanta fama feita só pra ficar Preciso e chato, o mito dado ao ciclo nato sem contacto li o contrato fiz o pacto Cuidado as minhas necessidades Pra ver se o gajo deixa de ser chato e largo o saco De um gajo e não tenho mais palco Pra serem desarrumados tudo pago Caixa bravo, pipa o chato, parte o palco Cai, levanta, corre, faça, bate o alvo e passa a fase seguinte Porco uma nota azul por mais que esteja manrotada nunca deixa de valer vinte Porra já tô na fase seguinte Corro e imploro, adoro esses meus ouvintes Faço do couro e índigo no bitch Não bato couro também não durmo com a bitch O segredo tá na massa Mesmo sem botar carro e ponto morto sem farão no escuro Sequer, a gente vos ultrapassa Bota a girar no plato, só tens ouro no bar Não fazem de mim aquilo que vês que eu sou Sou estrela no teu plato, cumprimenta everybody Acho que nunca vou mudar aquilo que eu sou Vê teu short e tamalike Vê teu brother só quem fight Just do é tipo Nike Just do é tipo Nike Vê teu brother tamalike Vê teu short e só quem like Just do é tipo Nike Just do é tipo Nike O barai já me tinha avisado que aqui nessa estrada respeito não existe É triste, deixei de lado molado, bem educado, o cara trancado é assim que a gente persiste Consiste em deixar a família todo em dia em termos de massa e saúde Mais atitude, não basta a atitude do hood Até a marca que eu viste é hood Hood Holmes Tô no hood com os meus homies Perguntam Johnny will be the case And we roll it like zombies Fuck hoes, just money chase Jô bitch, jô rap, hasta passa fome Boss é chimaca e eu tô no race Tua bitch não chila, she's so ho Estrela no plato, sou vez ouro no party Não fazem de mim aquilo que vês que eu sou Sou estrela no teu plato, cumprimenta everybody Acho que nunca vou mudar aquilo que eu sou Vê teu short e tamo like Vê teu brada só quem fight Just do é tipo Nike Just do é tipo Nike Vê teu brada tamo like Vê teu short e só quem like Just do é tipo Nike Just do é tipo Nike Yeah, yeah Oh Boss Infelizmente Mais uma vez Não és tu É mesmo o Boss Vai É tipo Nike F6 F6 F7 F6 F6 Obrigado.